porra a que ódio porra porra Não! Não! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Quebrei meu fone. Ai, meu Deus. Quebrei o fone de ouvido. Deixa eu ver se eu consigo consertar essa bagaça. Só desmontei ele. O que é isso? Acho que esse fio era o que foi pra ver. Ah, pô. Cara, e dizer que provavelmente... Quem jogou na época e morresse a partir de agora, provavelmente tinha que fazer de novo. Ah, caralho. Caralho. E olha que não é o teu último boss. Ah, caraca. Agora começou. Agora começa. O show de mortes da Globo. Deixa eu trazer pra cá o fone. E... Ah... Transcrição e Legendas Pedro Negri